Nota técnica da Rede Pesquisa Solidária revela Faltou coordenação nos Ministérios da Economia e da Educação para reduzir as desigualdades regionais durante a pandemia e oferecer um ensino de qualidade para todos os estudantes Confira na reportagem de Jomiag Na pandemia, o governo Bolsonaro até distribuiu verbas para a educação mas a falta de coordenação, de critérios e de planejamento federal deixaram esses investimentos uma bagunça Não houve monitoramento Cada estado e município usou de forma como quis E como a verba não era de destinação exclusiva o dinheiro para a educação pode ter sido gasto até com outras despesas A constatação é do relatório da Rede de Pesquisa Solidária formada por professores e alunos da USP Realmente foi uma estratégia de distribuição de dinheiro que foi o que a gente viu em diversas áreas durante a pandemia mas a educação de maneira mais clara sem qualquer orientação ou coordenação de como deveria ser feito o ensino durante a pandemia com os fechamentos em relação aos quais o governo federal era contrário Então é possível sim dizer que houve essa estratégia de se distribuir dinheiro e cada estado ou município oferecer educação como achar mais apropriado De acordo com o relatório, em maior ou menor grau todos os estados reduziram os investimentos em educação mesmo os mais ricos Além disso, a distribuição de verbas e a suspensão temporária de dívidas foram desiguais não levando em consideração a capacidade financeira de cada estado Os estados que têm maior PIB e maior capacidade de infraestrutura e de capital humano acabaram tendo uma manutenção um pouco maior das despesas inclusive também um resultado melhor nos protocolos de ensino remoto Então isso também é um demonstrativo da nossa desigualdade que na ausência de coordenação quem já tinha uma melhor situação mantém um pouco melhor essa situação e quem mais precisava é quem mais vai ser fragilizado na pandemia Devido à pandemia, a educação foi à distância Como a infraestrutura de internet é pior nas regiões mais pobres essas crianças e adolescentes foram prejudicadas e a falta de planejamento federal piorou a situação Agora o desafio é recuperar o tempo perdido aumentando os recursos e melhorando o planejamento Eu acho que tem uma situação muito desafiadora que a gente vai ter que correr atrás que poderia ter sido evitada se houvesse coordenação federal Então a gente aumenta o nosso desafio e vai aumentar a necessidade de investimento de recursos Se a gente não mudar esse processo para uma coordenação federativa imediatamente a gente só vai piorando essa situação É preciso que haja uma coordenação e um planejamento das necessidades locais feita de maneira centralizada em conjunto entre todos os estados, os municípios e o MEC para que se identifique as fragilidades Isso a gente pode até expandir para mais dimensões não apenas para o ensino remoto mas também para as voltas presenciais as capacidades agora que nós estamos vendo das escolas de aplicar os protocolos ela varia muito a escolas em que as janelas, por exemplo, não abrem Então é preciso que se façam muitos investimentos tanto no aumento do acesso quanto inclusive para as voltas que agora estão sendo anunciadas para a próxima semana na maior parte do Brasil Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho Pronto! Assim que pintar notícia nova você fica sabendo no ato